Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com o Destiny, pessoal tivemos hoje a live no tweet da Band sobre o turno a Recife, infelizmente eu não assisti, tinha o Marechal pra quem não sabe tem que trabalhar todo dia e quando eu cheguei eu não consegui assistir a tweet, não tinha lugar nenhum, mas no site da IGN pessoal tem duas partes bem grandes da live, duas partes de 20 e poucos minutos, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição. Eu tirei um print aqui das telas pessoal pra tentar explicar um pouco mais pra vocês sobre o tour que eles fizeram no Recife, então vamos lá começando com a Queen's Wrath, Wrath significa ira ou fúria, lá no trailer do primeiro que apareceu das Casas dos Lobos, ela fala fúria, então seria a fúria da rainha que essa mulher, essa desperta, o nome dela é Petra, ela serve a rainha e ela tem uns contratos ali que a gente pode comprar, vende também emblemas e tonalizadores, ali a gente pode ver o Rank 1, Rank 2 e Rank 3, não sei se vai ser o máximo, mas ali aparecendo até o Rank 3 e os contratos pessoal, olha só que legal que a gente vai ter que fazer, eu coloquei um aqui pra vocês terem uma noção, olha lá, é uma caçada aos decaídos, por exemplo, olha lá, Dravis, o Lobo Barão, olha lá, Cassio, o Lobo Barão, próximo ao Cosmodromo, nas margens esquecidas, e você ganha reputação da rainha, mais a experiência pra gente upar nossos equipamentos, assim a gente consegue dar um upgrade mais rápido nos equipamentos, ganhando experiência, é pessoal, a área do Arrecife ela é bem grande, vai ser, ela, atenção, eu coloquei os personagens principais aqui, que vão ter, essa daqui foi o primeiro que eles mostraram, a área do Arrecife bem grande, a torre vai continuar existindo também, uma coisa muito importante, quem não tem DLC, quem não tem a DLC do Caso dos Lobos, vai poder visitar o Arrecife, eu não sei se vai a pessoa conseguir fazer os contratos, uma outra coisa que eles mostraram aqui, que é no Rank 3 a gente consegue comprar, essa nave, essa nave, olha que louco, chamada Ceres Gagliotti, mano, essa fucking nave custa, você sabe quanto? 17.500 fucking lumens, é muito dinheiro, mas eu vou trazer aqui pra vocês pessoal, agora o segundo personagem aqui, chama-se Variks, da casa do julgamento, é um decaído, vocês podem ver ali os braços dele, uns braços mecânicos, parece que ele foi numa luta e perdeu os bracinhos dele, mas esse também aqui, é um outro personagem que tá na torre, vendendo equipamentos, da prisão dos anciões, olha lá, a gente pode ver ali, prisão dos anciões, as recompensas, olha só isso daqui, ele passou o controle ali, deu pra gente, eu consegui pausar ali, olha lá, os detalhes da reputação, a casa dos julgamentos, aumenta a notoriedade da casa dos julgamentos, derrotando inimigos da prisão dos anciões, teremos os Fallen Cores, que são os núcleos decaídos, olha lá, obtidos, completando os desafios da arena, eu não sei, não foi falado quais serão esses desafios da arena, mas você vai conseguir, isso daqui eu vou mostrar aqui pra que que vai servir esses Fallen Cores, e temos o token, token Judgment, se não me engano vai ser a moeda, né, do julgamento lá, obtido abrindo baús na área, e matando decaídos procurados, que tem naqueles, nos contratos da Petra, o primeiro personagem que eu mostrei, aumentando a reputação, e quando você passa de ranking, tem a chance de você ganhar essa moeda, esse token do julgamento, olha só aqui pessoal, ele mostrou, ele passou um cursor aqui, aqui ó, Judgment Chance, a chance do julgamento, você vai precisar de um Armor Core, um núcleo de armadura, de um Weapon Core, um núcleo de arma, pra você conseguir um pacote lendário pra você abrir, talvez você consiga recompensas da prisão dos anciões, olha lá, attend for a chance to acquire Prison of Elders Rewards, recompensas, a gente vai precisar de dois, e esses equipamentos ali, a gente ganha lá na prisão dos anciões, também. Uma arma que ele mostrou aqui pessoal, é o Wolf's Liars Claw, que é as garras do lobo assassino, olha só, essa daqui vai ser uma das armas que a gente vai poder comprar, a gente vai precisar daquele Weapon Core, pra poder comprar essa arma, ali a gente pode ver que ela tem o controle anti-motin, que é pra causar dano aos inimigos depois de uma baixa, temos ali um batedor de campo, e aquele último item, se eu não me engano é pra aumentar o dano contra Ultras, Ultras dos Decaídos, bem bacana essa arma aqui, apareceu só essa, essa arma lendária, seria essa a arma da casa dos lobos pessoal, esse daqui tá pra comprar, não sei se toda semana vai atualizar, pra gente comprar uma outra arma, mas essa vai ser uma das armas lendárias que ele vai vender. Pessoal, o último personagem aqui, mais importante da torre, é o Brother Vance, é o discípulo de Osiris, aqui é onde vai começar o Trial of Osiris, eles não deram muita informações sobre o Trial of Osiris, eles vão dar mais informações em outra live no Twitch que eles vão fazer dia 29, mas ele passou ali rapidamente sobre aquele Trial Supplies, que parece que vão dar tipo os upgrades da bandeira de ferro, como se fossem os upgrades da bandeira de ferro, né, o aquele vermelho, ele retira uma derrota sua, você vai precisar de três moedas, umas moedas diferentes, é uma moeda própria do Trial of Osiris, que eu não sei, eles também não falaram como que vai ganhar, mas informações a gente vai conseguir dia 29, e aquele último, se eu não me engano, ele vai contar como duas vitórias, não sei se vai poder usar várias vezes esse mesmo supply, vamos ver como que a gente vai também conseguir as moedas, a gente pode ver ali, é uma pessoa, não é humano, não é nenhum desperto, não é nenhum decaído, não é nenhum arcano também que eu achava, porque Osiris é um arcano nas cartas de Grimora e durante a história, fala que ele é um arcano, mas é um humano que está ali, né, talvez seja um humano arcano, né, mas ele não foi revelado a face dele, mais informações, dia 29. Outra coisa aqui, pessoal, o porta-voz, a gente vai poder trocar equipamentos com ele, olha só, nessa imagem aqui, a gente tem energia radiante, a gente vai poder trocar por fragmento radiante e vice-versa, temos ali, pessoal, olha só que bacana, o lumen ali, ele passou ali em cima, pessoal, se você tem fragmento ascendente, que é aquele primeiro item que está aparecendo ali, cada fragmento, não sei se eles vão mudar, presta atenção, não sei se eles vão mudar, mas cada fragmento ascendente que você troca por lumen, te dá 250 de lumen, ou seja, eu estou rico, eu tenho um monte de fragmento que eu ganhei nos anoiteceres, ou seja, eu estou rico se for 250, eu estou rico, eu sou rico, agora, olha só que beleza, pessoal. Galera, lembra do equipamento exótico, que iria vir na casa dos lobos, chamado The RAN, que é o capacete branco, que está na foto, então, não vai ser mais ele, eles mudaram, a mente obsidiana, que é aquele primeiro capacete preto, ela veio na DLC, na escuridão subterrânea, e logo depois, quando saiu, vazou alguns arquivos, aparecia esse capacete branco, com o nome de carneiro, que viria na segunda expansão, mas eu pensava, eu tinha quase certeza que ia mudar, porque eles não iam fazer um capacete exótico, apenas mudando de cor, seria muito chato, e esse vai ser o capacete exótico do arcano, chamado The RAN, que significa o carneiro, olha só o bode capitão, esse equipamento, ele vai deixar os inimigos atordoados, quando você ativar o resplendor, quando você morrer, você vai ativar o resplendor, os inimigos vão ficar atordoados, igual a guarda do amanhecer do titã, quando ele usa o elmo do são, vai ser bastante legal, outra coisa pessoal, o Shur, eles falaram, que o Shur vai aparecer, tanto na torre, como no arrecife, só que em um lugar só, claro, não vão ter dois Shurs, ele pode tanto aparecer, no arrecife, como na torre, outra coisa pessoal, para a gente fazer, eles explicaram, como que a gente vai fazer o upgrade, não explicaram muito, mas para a gente fazer o upgrade, das armas e das armaduras, que a gente ganha nas raids, tanto do Ateon, como do Crota, a gente vai precisar, de um item, chamado, Eteric Light, ou Luz Eterica, traduzindo, literalmente, essa Luz Eterica, a gente vai ganhar, fazendo a prisão dos Anciões, e pode ser que, fazendo a prisão dos Anciões, o Trial of Osiris, pode ser mais raramente, que drope, nos Anoiteceres, e na Bandeira de Ferro, ok? E não mostraram, essa Luz Eterica, vamos esperar aqui, mais um pouco, eu pelo menos não vi, se alguém tiver, coloca aqui na descrição, como é que é, outra coisa pessoal, o Armeiro, ele vai poder reforjar, as armas lendárias, que a gente ganha, sabe as armas do Vanguard, e do Crisol, a gente vai poder reforjar, elas no Armeiro, para ver se a gente consiga, um upgrade melhor, galera, temos essa última imagem aqui, desse Guardião, segurando essa ultra, super, mega, bazucona, olha só, que maneiro, acredito eu, que seja mais um equipamento, do que uma arma, que a gente possa usar, toda hora, ou uma arma, que a gente vai ganhar, tanto porque pessoal, olha só nas costas dele, ele está com lança-foguetes também, talvez seja algum equipamento, que a gente possa usar, em determinada parte, do jogo, acredito que seja, na Prisão dos Anciões, mas ali no fundo, a gente pode ver, aparentemente, que eles estão em Vênus, então vamos esperar, mais informações, da Prisão dos Anciões, para a gente saber, como vai ser, pessoal, muito obrigado, se você assistiu, deixe o seu joinha, e se você está ansioso, como eu, pela Casa dos Lobos, e não esqueça, de se inscrever no canal, valeu!